Como é que o Detran, que tem um legado enorme, tem a necessidade de atender melhor o seu cliente, tem um parque de TI para atualizar e lida com novas tecnologias como a inteligência artificial generativa? O Detran de São Paulo, de fato, tem um grande desafio, que é pegar os últimos 30, 40 anos de legado de tecnologia, uma série de tecnologias obsoletas e converter isso em serviços de alta qualidade e excelência para o cidadão paulista. Agregado a isso, a gente tem um outro desafio, que é a quantidade extremamente grande de interações, da ordem de 100 milhões de interações por ano, que precisam ter uma reformulação e uma melhoria nessa customização entre o órgão de trânsito e o cidadão, na qualidade percebida. Para isso, a gente tem feito uma série de mudanças e aí ela passa por uma mudança na parte de gestão estratégica do órgão, na concepção e na visão da arquitetura de todos os serviços do órgão e, ao mesmo tempo, uma série de avanços em parcerias estratégicas com grandes players que tenham capacidade de fazer o que os americanos chamam de leapfrog. A gente não precisa intermediar uma tecnologia que está em obsolescência, a gente quer se tornar a prova do futuro. E como é que a gente faz isso? Internalizando novas tecnologias que permitem encurtamentos. Então, boa parte do nosso serviço nós estamos retirando da alta plataforma, colocando embaixo a plataforma, jornada a jornada, reconfigurando a jornada, fazendo hiperautomação e, ao mesmo tempo, disponibilizando, tanto no front office quanto no back office, uma série de tecnologias que permitam a mínima intervenção humana, a máxima automação e a máxima customização para o cidadão. A nossa ideia é que o Detran trate cada um de seus clientes pelo nome, sabendo dos dados, sabendo das informações e antecipando e melhorando a qualidade, a velocidade, a segurança e a eficiência desses nossos serviços. Esse é um caminho longo, mas eu acredito que nós estamos entregando uma série de, o que os americanos chamam de low hanging fruits, então, vitórias rápidas que nós identificamos ao longo desse percurso e, em pouco tempo, eu acho que vai ser muito perceptível para o cidadão paulista que ele tem um órgão de trânsito melhor, mais eficiente, mais comprometido com as necessidades do cidadão, com a experiência do usuário. E onde entra a inteligência artificial generativa? Então, esse é um ponto que a gente tem investido bastante esforço. A inteligência artificial generativa traz novas perspectivas para a capacidade de interação com o cidadão em linguagem natural. Nessa perspectiva, é possível que, no front office, no atendimento ao cidadão, a gente empregue linguagem natural, ou seja, a gente receba inputs na linguagem do cidadão e responda ou execute comandos ou serviços a esse cidadão por intermédio desses inputs. Então, basicamente, é uma evolução daqueles chatbots que não eram adequados. A gente agora passa a ter uma série de recursos que permitam isso. Do outro lado, a gente também está fazendo um investimento grande, não digo em dinheiro, mas eu digo em tempo e recursos humanos, para treinar as inteligências artificiais generativas com a massa de dados que são pertinentes ao DETRAN e ao órgão de trânsito como um todo. E nessa perspectiva, a gente traz uma inteligência artificial apoiando a celeridade, eficiência e automação das análises processuais que ainda, a parte delas, são feitas por seres humanos e por nossos servidores. Logicamente, a gente potencializa a competência dos nossos servidores com o uso de inteligência artificial que foi tunada, foi customizada para aquela carga de conhecimento que é pertinente ao órgão. Quando você falou que está trocando a plataforma, o mainframe, pela plataforma baixa, isso é um desafio. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, de fato, é um grande desafio. A gente tem mais de 7 milhões de linhas de código em mainframe. E a primeira coisa que a gente fez foi tentar inventariar quais são os programas, qual a arquitetura, como é que a gente está fazendo isso, qual o custo por mipagem. E dali, a gente traçou uma série de estratégias. Existem no mercado uma série de possíveis conversões e uma série de estratégias de como fazer isso. Ou a gente fazer o tombamento completo e depois começar a fazer a refatoração. Ou a gente ir pelas bordas, começando a implementar jornadas passíveis de substituição daquelas jornadas, de substituições paulatinas. Como o legado nosso é bem antigo, a gente optou por fazer alguns passos. O primeiro deles foi a baixa do banco de dados para a baixa plataforma. Através de um middleware, um data bridge, a gente está lendo no mainframe e trazendo para a baixa plataforma para que as leituras de informações sejam feitas num contexto cujo custo individual seja mais barato. Logicamente, a gente vive numa era da informação e quanto mais tempo passa, maior a necessidade de consumos de grandes massas de dados e o órgão para ser eficiente precisa disso. Então, esse foi o primeiro momento. Agora, a gente tem essa replicação da base de dados em baixa plataforma e a refatoração vai fazer leituras direto na baixa plataforma e não na alta plataforma. A gente diminui a dependência, diminui os requisitos e agora a gente começa a entender jornada a jornada. A gente está avançando nessas jornadas que nós estamos transformando por ordem de requisição do usuário. Então, a gente já tem um mapeamento estratégico de quais são os serviços que mais demandam. Então, qual é o primeiro serviço que mais demanda o cidadão paulista? Então, em números, a gente tem ali o licenciamento. Então, nós vamos atacar o licenciamento, a transferência de veículos, a automação na emissão de CNHs. E aí, quando eu estou falando, a automação de CNHs, a gente está falando de uma massa de 27 milhões de condutores no estado de São Paulo. Quando eu estou falando em licenciamento, eu estou falando em 34,1 milhões de veículos, que é basicamente três vezes superior ao segundo estado do Brasil. Então, a nossa massa de dados representa um terço do Brasil e o nosso cliente, o cidadão paulista, tem um nível de requisito que precisa ser atendido. E a gente, com essa estrutura, eu acredito que a Secretaria de Governo Digital, de Gestão e Governo Digital, que o Caio Paes de Andrade é o secretário, tem uma estratégia muito sólida, vem com uma série de entregas feitas no âmbito do governo federal e agora, focados no estado, eu acho que a gente tem condições de fazer entregas que mudem a vida do cidadão, simplifiquem e, como eu digo, a gente conversa lá, um DETRAN eficiente é um DETRAN que não aparece. O serviço é feito sem que a gente apareça. A gente não é um órgão burocrático, a gente é um órgão que está ali para entregar, deve ser um órgão que está ali para entregar serviços de qualidade, serviços de segurança, eficiência e confiança ao nosso cidadão paulista, que, afinal de contas, sustenta toda a estrutura.